Olá, arteiras, arteiros, vou tá passando o passo a passo deste, é o gorrinho de Natal e o tapa-fralda. Esse tamanzinho aqui, ele é o menorzinho, RN, é pro bebezinho de 0 a 3 meses, é bem pequenininho. Mas você pode fazer maior também, é só aumentar um pouco a receita. É bem simples e fácil de fazer. Vou mostrar agora. Agora, você vai começar com 60 pontos, eu tenho aqui 30 antes do 0, 30 depois do 0. Dois fios na regulagem 5, é o 228 da Lançul que eu tô usando. Eu fiz uma barrinha de 30 carreiras e dobrei, 30 carreiras na cor preta. Isso aqui seria simulando o cinto, é a barrinha que vai passar o elástico. Então, na cor preta, 30 carreiras e dobrei, 60 pontos, regulagem 5. Assim que eu dobrei, eu vou fazer agora 12 carreiras. Fiz 12 carreiras pra começar a diminuição. Você diminui agora, você tira um ponto de cada lado, a cada duas carreiras, até sobrar, até completar no contador, 50 carreiras. Quando tiver 50 carreiras aqui no contador, eu já tenho no contador as 50 carreiras, agora eu tava tirando um ponto de cada lado, a cada duas. Agora vai ser a cada uma. Vou tirar um ponto de cada lado, ó. Passou uma, tira de novo. Agora vai ser a cada uma carreira. Você diminui um ponto a cada uma carreira, até sobrar 14 agulhas. Quando sobrar só 14 agulhas, você completa no contador as 60 carreiras. 60 carreiras, 14 agulhas. Vamos aumentar. Ó, puxou uma, passa. Puxou uma, passa. Você vai fazer isso aqui, até voltar os 60 pontos, que você começou com 60, vamos até os 60 de novo. Chegamos em 60 pontos. Lá no contador eu tenho 104 carreiras. Lembra que antes de você começar, você fez 12 carreiras retas, antes de começar a diminuir, então você vai fazer mais 12 carreiras retas. Sem aumentar. Tem 60 pontos, 104 carreiras, eu vou fazer mais 12 carreiras sem aumentar, 12 carreiras retas. Eu tenho no contador, é, 116 carreiras, eu vou tirar o vermelho, vou colocar o preto e fazer de novo aquela barra de 30 carreiras, que é onde vai passar o elástico. É, vamos lá, 30 carreiras, pode zerar o contador pra ficar mais fácil. Vou zerar 30 carreiras, é tudo na mesma regulagem. Hoje, é, não preciso passar uma carreira mais larga, que você vai dobrar depois na primeira preta que você fizer. Então, como é, vai mudar a cor, não precisa passar uma carreira numa regulagem mais alta. Só 30 carreiras. Então, feito as 30 carreiras, você vai dobrar aqui, né, onde você começou aqui, nessa primeira. Vai dobrar e arrematar, ou tira em fio de cor e pega os pontos depois, como achar melhor. Agora, você vai recolocar a lateral, lembrando, você fez 12 carreiras retas. Essas 12 carreiras não incluem, você vai pegar a partir, né, onde você começou o aumento, pra começar a recolocar, ó. Essas 12 carreiras ficam de fora. Você começa a recolocar aqui, e vai até a outra, o outro lado, né, deixando essas 12 carreiras de fora. Agora, é só onde você aumentou e diminuiu. Recolocar tudo isso aqui em 70 pontos. 70 pontos, eu já vou colocar e já mostro. Ó, recolocado aqui, você vai tecer 20 carreiras. 20 carreiras, dobre e arremata, ou, é, tira em fio de cor e pega os pontos depois. Então, essa parte aqui tá pronta. Agora, eu tiro em fio de cor pra pegar os pontos depois, eu acho mais fácil. É, vamos pra, pro gorrinho. É, você vai fazer 100 pontos. 100 pontos, eu comecei com fio de cor, né, pra não precisar laçar. 100 pontos, você vai fazer uma barrinha de 30 carreiras na cor branca. Geralmente, as barras de toca, eu faço uma regulagem menor. Então, eu fiz ela na regulagem 5, e o restante eu vou fazer na regulagem 6. É, então, vamos lá. Uma barrinha de 30 carreiras em 100 pontos na regulagem 5, na cor branca. Agora, você vai colocar o vermelho e tecer 80 carreiras retas. Quando eu completar as 80 carreiras, você vai diminuir, é, dois pontos de uma vez só, de cada lado, ó. Assim, né, ó. Tira duas agulhas de trabalho, é, a cada seis carreiras, ó. Então, essa diminuição também, já falo num outro vídeo. Caso você não viu, eu deixo o link na descrição. Então, aqui eu pego dois pontos, é, mudo pra dentro, né, tirando duas agulhas, ó. A cada seis carreiras, você faz isso. Você diminui a cada seis carreiras até completar 100. Quando chegar em 100, você vai começar a diminuir a cada quatro. A cada quatro carreiras, tira duas agulhas de cada lado, até completar 120 carreiras. Quando você chegar aqui em 120 carreiras, agora você segue diminuindo uma a cada três carreiras, é, diminui duas agulhas, né, de cada lado a cada três carreiras, até 140, até completar no contador 140 carreiras. Com 140, agora você diminui duas agulhas de cada lado a cada duas carreiras, até completar 150 carreiras e tira pegando os pontos ou em fio de cor. Então, depois de tirar aqui, você vai franzir, costurar a lateral, o pompom, você pode comprar pronto, ou vai fazer, eu prefiro fazer o pompom, colocar o pompom aqui e vai ter terminado o seu trabalho. Eu fiz aqui um coidãozinho com duas agulhas, 40 carreiras, simulando o cinto, a fivela do cinto. Então, quando você for fazer, é, usa um fio mais dourado, alaranjado, pra ficar bem legal. Agora eu vou costurar ele aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenham assistido até o final.